E nem sempre a gente consegue só trazer assuntos leves aqui no programa, afinal a realidade é dura e a história que a gente vai te contar agora deixa isso muito claro. Todos os dias muitos animais são abandonados na nossa região, mas dessa vez um detalhe impactou e chamou a atenção de todos. O Micael Melo é quem está chegando ao vivo com essa notícia. Micael, conta tudo pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Keltrin. Claro, boa tarde pra você que está acompanhando o Ver Mais. Como você bem salientou, os nossos telespectadores estão acostumados com a nossa diversão, com assuntos mais leves, que é o que a gente realmente gosta de fazer e trazer pra você. Mas, quando tem um assunto sério que precisa ser debatido, uma bandeira que precisa ser levantada, a gente vai atrás e a gente debate o assunto aqui sim. Nesse caso aqui, já vou pedir pra produção colocar as imagens, Keltrin, dessa cachorrinha aí, a Leide. Ela foi abandonada aqui na zona sul de Joinville, no bairro Bemervaldi, ali na rua Valdemiro José Borges, na zona sul aqui de Joinville. O que aconteceu então, Keltrin? Essa cachorrinha aí, uma cachorrinha vira-lata, já é um animalzinho mais idoso. E aí, a pessoa que deixou ali, esse bichinho, deixou uma cartinha junto, uma cartinha assim até bastante comovente. A gente não sabe as condições que vive essa pessoa, as condições que vivia esse animal. A gente não tem esse dado, até porque a gente não sabe quem que fez isso, quem que colocou. Mas essa informação chegou até a Frada, que sempre tá indo atrás da causa animal aqui em Joinville e tá sempre forte. Inclusive, já recebemos eles no Vermais pra falar desse assunto, enfim. E aí, o que que acontece nesse caso aqui, né? Esse bichinho, Keltrin, essa cachorrinha, ela nem conseguiram pegar ela ainda, porque ela tá muito assustada. Pelo menos até a última informação que a gente tem, a gente não sabe ainda se alguém pegou. Até o que a gente sabe, não pegou, tá? Então, as pessoas estão tentando ainda fazer esse contato com esse animal aí, pra que, claro, ele seja encaminhado pra adoção. Ela foi deixada bem em frente a uma agropecuária ali no bairro. Justamente, a ideia da pessoa, a gente imagina que seja pra que seja fácil realmente, ou que conquiste ali a questão da comida, pra que, né, que ela não fique, que ela não passe fome. E aí, tem a questão da cartinha, né? A cartinha diz o seguinte, Estou aqui pra ser adotada. Por favor, me adote. Perdi meu dono, meu nome é Leide. Gosto muito de uma comidinha salgada, porque meus dentes são fracos. Sou muito ladideira, mas nunca mordi ninguém. Sou muito amiga das crianças. Não engravido mais, pois sou operada. Pode levar a corrente junto. Isso porque tem uma corrente ali junto com ela. Eu tive que respirar umas 10 vezes pra falar esse assunto. Tive que ensaiar, porque é muito difícil. Essa carta é muito comovente, assim. Esse relato dessa pessoa que escreveu ali e essa questão animal, pra mim, é muito importante. Então, sei que pra mim, sei que pra várias pessoas que estão assistindo a gente. E dá aquele nó na garganta quando isso acontece. Dá um nó na garganta porque é tão difícil um animal que é inocente. A gente sabe que, assim, é uma pessoa, ele estava ligado a essa pessoa que deixou ali. A gente não sabe as condições. Claro, o abandono jamais vai ser algo justificável. Mas essa pessoa, certamente, ela estava passando por alguma dificuldade pra deixar esse animal aí. E a gente faz o apelo. Pra você que está em casa, você que queira adotar, a gente também está em contato direto com a Frada pra poder saber quando esse animalzinho vai ser pego ali também, né? Pra tirar ela da rua, a Lady. E tenha o Instagram da Frada também, pra quem quiser mais informações. Mas a gente vai ficar atrás pra saber onde ela está, onde que ela vai. A gente quer que alguém adote ela. Então, assim, é um caso marcante. Como você falou, abandono de animal tem todo dia. Todo dia tem cachorro abandonado, tem gato abandonado. Os animais nas ruas são de monte, né? Tem um monte de animal abandonado. Mas a gente não quer mais ver isso, né, Kéotl? A gente não quer mais ter nenhum animal abandonado. A gente quer que isso acabe. Então, a gente faz questão, sim, de trazer um assunto como esse. Mostrar pra você que está em casa, porque é impossível não se emocionar, né, Kéotl? E você que tem animalzinho em casa, quem tem animalzinho em casa, eu sei que é bem difícil. Então, a gente faz esse apelo pros nossos telespectadores. Desculpa, peço desculpas, inclusive, pela emoção aqui. Mas tem casos que é inevitável. Agora eu volto com você ao estúdio. Eu entendo. O Mikael é super emotivo, né, e trazer uma história dessa. Se é ele que está acostumado a sempre buscar assuntos divertidos pra gente, é difícil trazer essa história. E eu sei que a grande maioria do público que nos acompanha é muito sensível à causa animal. A gente percebe pelos whats que a gente recebe sempre, olha, é o amor aqui de casa, é a alegria aqui de casa. Agora, se você se sente meio insensível a esse tema, eu sugiro que comece a seguir perfis como o da Frada. Ali você vai entender o que o pessoal da causa animal faz pela questão aqui em Joinville. Porque eles não são responsáveis por nada. São pessoas que têm esse amor, essa vontade de ajudar e se deparam com situações como essa. Então, por isso que a gente traz esse assunto de uma forma séria, pra que haja uma sensibilização. Pra que as pessoas entendam. Eles são seres, eles se apegaram. Aquele cachorrinho teve toda uma história, né, ele desenvolveu toda uma relação. E talvez, como o Micael colocou, o tutor, nesse momento, não tenha mais condições de ficar. Então, ele foi a forma que ele encontrou, às vezes, de buscar um novo lar pra esse cachorrinho. De qualquer modo, sensibiliza isso ao fato de um cachorro já velho. Às vezes, pode ter problemas de saúde, a gente desconhece. E a gente tá aqui pra divulgar e também pra fazer esse pedido. Adote, então, se você, né, tem condições, sabe já que esse animal já tem toda uma história, entra em contato com a Frada, ali ó, arroba Frada Joinville.